Música Bom dia web espectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping. E hoje nós estamos aqui na Casa Marcelo, que fica aqui na Rua Nova. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou pedir para o nosso negrafeista vir aqui para mostrar para vocês. Eu estou aqui porque nós estamos no primeiro dia do mês de junho. Então eu estou aqui para quê? Para escolher o meu presente do dia dos namorados. É isso mesmo. Olha só, eu tenho várias opções e vocês também vão ter várias opções aqui. Vou pedir para o nosso negrafeista filmar. Olha só esses cobertores, gente. Muito bacio, é muito bacana. Olha só, gente. É uma delícia esses cobertores. Ai, eu estou apaixonada por essa estampa aqui. E vocês que estão nos assistindo aí, qual estampa que vocês gostaram mais? Olha só que bacana. Olha, gente. Eu sou gamer. Também estou de olho ali, ó. Parece que prepararam esse cantinho aqui para mim, gente. Porque olha só, uma penteadeira e uma cadeira gamer. É a minha cara. Olha só, gente. Tem bastante coisa bacana aqui. Olha só para vocês verem. E, ó, além de mim, olha só quem também está aqui escolhendo o seu presente do dia dos namorados. Bete Fernandes. E agora é com você, minha querida. Aline, eu já estou escolhendo o meu presente aqui. Olha, gente, que legal esses jogos de prato. O preço está ótimo, hein? Não tem desculpa. Esse preço dos pratos está muito bom. Um excelente presente, né? Para as namoradas, mães, dona de casa. Está um excelente presente. Vamos lá ver os jogos de panela, gente. O mais lindo que o outro. Tem jogo de sobremesa. Tem jarras. Gente, muita coisa linda aqui na Casa Marcelo. Utilidades aqui para vocês verem. Olha que legal os preços bons aí. Tem as cumbucas agora no inverno. Vou pedir para o cinegrafista mostrar ali. aquelas cumbucas de inverno. Uma mais linda que a outra. Olha o design das cumbucas. Que gracinha. E aí, Aline, o que você mostra mais para a gente aqui? Olha, Bete, eu realmente... Eu sou a favor da praticidade, né? Então, eu já estou pensando. O que eu vou escolher? Um multiprocessador. Um airfryer. Gente, eu estou precisando de um ferro. Ai, gente, é muita coisa que tem aqui. Olha as panelas elétricas. Olha só. Casa Marcelo está sempre preocupado em facilitar a minha e a sua vida. Você que está aí nos assistindo. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmar ali, ó. Tem ali a parte ali de relógios, né? Que a gente não pode esquecer dos homens, né? A gente tem que dar um desconto também, né? Chegando o dia dos namorados, a gente também tem que falar um pouquinho dos presentes que a gente pode dar para os nossos namorados. É isso aí. Olha só que bacana, gente. E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui para o pessoal é que além dos móveis, tem os eletrodomésticos que vocês viram lá. Mas também tem aqui, ó, micro-ondas. Tá? Tem a parte de móveis também. Tem aqui uns guarda-roupas aqui multiuso. Tem uns multiusos aqui. Gente, tem até, sabe o quê? Vou pedir para o nosso cinegrafista filmar aqui depois aqui para a gente. Tem até fogão. É isso mesmo. Tem até fogão aqui para você estar presenteando aí o seu amado, a sua amada. E olha só. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmar aqui esse pedaço aqui, ó, que não pode faltar, né? Tem aí os namorados, as namoradas adolescentes que adoram brinquedos, adoram aí, ó. Olha só para vocês verem. Tem piscina. Tá vendo só para vocês verem? Olha só. Tem esse colchão aqui, ó. Um colchão inflável, gente. Olha só que bacana. Para você que gosta de acampar, para você que gosta aí de ter os seus momentos de aventuras, vale muito a pena você estar adquirindo aí. Olha só. Tem bastante jogos de tabuleiro aqui, gente. Olha só que bacana para vocês verem. Ó. Nessa fase de junho, né, a gente lembra do quê? De festa junina. Eu lembrando de festa junina, lembro da... Não sei porquê, mas eu lembrei de Toy Story, gente. Olha só que bacana. Gente, tem muita variedade de brinquedos aqui. A criançada adora essa época de festa junina. E aqui a Casa Marcelo, ela está recheada aqui de presentes, tanto para os casais apaixonados, que eu tenho certeza que o meu namorado está assistindo e ele já entendeu aí as dicas que eu já mandei para ele. Eu vou só aguardar para ver a surpresa que o meu namorado vai me fazer no dia dos namorados. E você que está aí nos assistindo, você pode marcar aí seu namorado, a sua namorada, já dá uma indiretinha aí para eles, tá certo? Diretamente aqui da Casa Marcelo, Aline e Cristina, para o programa Ita de Baixalping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho